Os produtores já estão finalizando a colheita da maçã Fuji. Já foram colhidas as cultivares precoces Eva e Gala. De acordo com o diretor técnico da Associação Brasileira da Maçã, Ivanir Dallagnol, a qualidade da fruta é muito boa. O teor de açúcar é alto e as frutas são crocantes. A qualidade está muito boa esse ano, apesar que no começo assustou um pouco em função da seca. Tivemos uma seca muito forte. E aí no primeiro momento achamos que a fruta teria problema de calibre em função da seca. Mas depois acabou chovendo bastante, chovendo normal, daí tivemos mais uma sequinha. E se confirmou agora no final um calibre muito bom da fruta. Estamos com uma cor muito boa, fantástica mesmo a cor, em função desses frios que estão acontecendo ultimamente durante a noite e os dias bastante quente. Isso confere a fruta uma coloração muito boa. A maçã sempre teve mercado aberto, mas a pandemia limitou este espaço desta vez. E a grande demanda de frutas disponíveis no mercado derrubou os preços. No ano passado nós colhemos 938 mil toneladas a nível de Brasil, que é uma produção baixa. Chegamos em dezembro, início de janeiro, sem fruta no mercado. E aí os preços começaram muito bem, começaram altos, bem favorável ao produtor. Depois veio o problema do Covid, a segunda onda. E muitos municípios, principalmente os estados mais compradores, como São Paulo, Rio de Janeiro, o Mato Grosso. Então, com esse lockdown, o que aconteceu? Acabou que a procura foi muito, muito baixa da fruta. E aí, como nós temos bastante oferta, o preço caiu muito. Então, hoje nós estamos vendendo alguns calibres e algumas categorias até com certo prejuízo. A área de produção em Palmas se aproxima dos 400 hectares. Os produtores apostam na renovação dos pomares para melhorar a qualidade da fruta e a produtividade. Dois pontos considerados primordiais. Aqueles pomares mais antigos, que a gente trabalhava com clones que já não tinham mais viabilidade comercial, foram substituídos e hoje temos só clones de última geração. Então, nós podemos ver aqui, temos uma Fuji Kiko, que é uma Fuji bem mais colorida. É um clone da Fuji Strand, mas é bem mais colorida, mais calibre. Uma fruta fora de série. As galas também, estamos trabalhando com Maxi Gala, que é um clone da gala bem colorido também. Então, tem melhorado bastante a qualidade também em função dessas mutações das variedades. E que o produtor está fazendo esse investimento.